O DJ que arrebenta! Aqui tem qualidade e pressão! O DJ que arrebenta! O DJ que arrebenta! E aí 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 Tchau. 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 O que é isso? Tchau. Love is a surprise for you and me. Enjoy time. Enjoy time. Everyone is looking for it. What we find is so good. How? All of us, look for it. When we find it, we find happiness. What we find, cherish. Try to destroy happiness. Try to destroy happiness. When you find happiness. When we find happiness and happiness. Have fun. Feel pain with joy. Porque você só sabe como eu tenho divertido Eu preciso ligar para o seu coração Eu estou procurando um caminho para te acelerar Eu estou procurando um caminho para te acelerar A história de amor A história de amor Eu prometo que eu não falo Eu estou procurando um caminho para te acelerar Eu estou procurando um caminho Eu estou procurando um caminho para te acelerar Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí 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 Se inscreva no canal 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 E aí 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 A CIDADE NO BRASIL 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Tchau, tchau Tchau, tchau 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 Pure Energy Pure Energy Pure Energy I want to know what you're thinking There are some things you can't hide I want to know what you're feeling Tell me what's on your mind I want to know what you're thinking There are some things you can't hide I want to know what you're feeling Tell me what's on your mind I want to know what you're feeling I want to know what you're feeling I want to know what you're feeling A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL